Olha, novidades no assassinato do prefeito eleito de Piem. A Polícia Civil do Paraná prendeu hoje pela manhã o ex-prefeito da cidade, que faz divisa aqui com Santa Catarina. Ele teria envolvimento com o crime que no início das investigações foi divulgado se tratar de uma tentativa de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Gilberto Dranca foi detido na própria casa, suspeito de ser um dos articuladores do assassinato. Esse vídeo divulgado pela Polícia Civil mostra o momento em que o homem é rendido. Ele tentou se esconder dos policiais, mas foi encontrado quando agentes retiraram uma parede falsa. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a prestar depoimento. As investigações apontaram que não houve roubo na ação dos criminosos que atiraram contra Loir Drevec em dezembro do ano passado.